Henrique Cedes, o gerador do sucesso Pagodãobala.net Eu tô virado já tem os três dias É a primeira, a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando O que? Senhor Narciso Ei, você Se quer cinema, eu sou barbefeiro Quer curtir balada, já vim seu parceiro Ou então ficar amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A gente mudou Um bocadinho assim, ó Mas vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Vida, só você me fascina O que? Nos meus sonhos Diga quem é você Oh, linda Conte a mim, deu segredos Pois quem ama Tudo pode vencer Você Chora não, coração Eu tô virado Já tem os três E aí vocês Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Se quer cinema Eu sou bar perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou então ficar amando o dia inteiro Dividir comigo De casa assim, ó E nessa vida Agora somos dois, três Você quiser A partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Eu sosseguei 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 Eu sosseguei